Não tem preço de gasolina não, Júlio, não venha não. Não venha não, Júlio. Como é? Baixou o preço, foi? Eu não vou nem ler o que é que tá escrito aqui. Baixou o preço da gasolina. Eu não vou ler não, vou chamar Andy Gomes pra me dizer. Eu não vou ler não, eu não vou ler não. Cadê Andy Gomes? O Andy, eu não vou nem ler as letrinhas ali pra eu te chamar. Diga que baixou o preço, diga. Diga que baixou. Baixou, foi? Gente, eu tô tendo uma crise de riso. Porque Erlin disse que era pra falar que baixou o preço. Baixou, viu, Erlin? Um centavo. E, gente, olha, pelo amor de Deus, seria cômico se não fosse trágico. Não é verdade? A gente tem que rir, porque a realidade do preço dos combustíveis é pra fazer qualquer um chorar. Seguinte, tô aqui falando de novo sobre o preço dos combustíveis, porque ontem, dia 27, o PROCON de João Pessoa fez mais uma daquelas levas de visitas nos postos, fez a pesquisa, divulgou hoje. Aí, assim, a pesquisa aponta, é claro, né, gente? Variação no preço. Só que tem uma variação, Erlin, que o PROCON vai apurar, porque de um posto pra outro, a gasolina, que é o combustível mais utilizado, tá variando em mais de 50 centavos no litro. Então, é uma variação aí considerável. E, por isso, o PROCON fez aí essa visita, pediu as notas fiscais, pra que todo mundo pudesse comprovar o preço que tá comprando, pra saber por que que tá vendendo com essa variação tão grande. Deixa eu só atualizar pra você o preço onde eu tô, tá? Nesse posto aqui no bairro de Itambiá, tá, inclusive, dentro da média pesquisada pelo PROCON, ó. Flavinho vai mostrar lá, Flavio Melo, que aqui a gasolina comum tá a R$ 6,49,9, né? E o preço que o PROCON pesquisou como o menor tá de R$ 6,48, então tá nessa média. E aí vai aumentando se for aditivada. No caso aí, existe a possibilidade de você pagar um valor diferente, se for no cartão ou se for pagamento à vista. Isso também tá colocado na pesquisa do PROCON. E a gente acaba acompanhando toda semana esse movimento que o PROCON tá fazendo. A pesquisa completa tá no site da prefeitura, lá no espaço do PROCON. A gente também já vai colocar essa pesquisa, mais essa pesquisa, né, pra você acessar no nosso portal T5 e vamos acompanhar, Erli. Eu vou confessar pra você aqui que eu não vejo a hora do PROCON dizer que achou um erro, porque toda semana ele pesquisa, pede a nota fiscal e não acha um erro. Mas 52 centavos de diferença de um posto pra outro, tem que acompanhar, tá? E tem que pesquisar, meu povo, e rezar pro dinheiro render. Graças a Deus, na próxima semana vai virar o mês, todo mundo vai ter salário creditado. Erli, vamos seguir acompanhando essa novela dos combustíveis, tá? Se tiver qualquer outra novidade que não seja um aumento, eu volto pra informar o povo de casa, vai. Obrigado, Dani Gomes, obrigado. Eu jurava que você ia dizer que a gasolina baixou. Volta o cão arrependido, com o rabo entre as patas, né? Eu jurava, quando tiver gasolina, eu não leio mais, não. Eu só vou chamar o repórter, eu não leio mais, não leio mais, não. Leio mais, não leio mais, não, não tem que aguentar mais, não. Não leio mais, não. Agora aqui nós vamos, né?